Fala meus amigos, fala minhas amigas, Guilherme Moraes aqui e nós vamos aprender a calcular as médias móveis perfeitas para o tempo gráfico que você utiliza, tá bom? Uma coisa que eu vejo as pessoas negociando aí, fazendo o que eu acredito que seja errado, tá? Não tô aqui querendo dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, é ruim, mas eu vou colocar aqui a minha visão sobre as médias móveis, tá? Primeiramente, gostaria de deixar muito claro de que é o preço que move as médias, não são as médias que movem o preço. Então se você quer negociar, você tem que olhar preço, tá? A média vai seguir o preço. Se o preço sobe, a média sobe, se o preço cai, a média cai, se o preço fica ali acumulando de lado, acontece a mesma coisa com a média, tá? E aí as pessoas ficam tentando olhar para a média para ver onde é que o preço vai, tá errado, tá certo? Não é assim que se negocia. No caso do dólar futuro, por exemplo, nós temos que olhar muito juros, cupom cambial, a gente tem que olhar a curva para saber quais são os alvos, enfim. Tem uma série, uma gama de coisas aí que interferem no preço do dólar, tá? No caso do índice, a mesma coisa, no caso dos juros, a mesma coisa, das ações, a mesma coisa, os fundamentos das empresas, não é mesmo? Então, que fique bem claro, não é assim que a gente negocia, mas já que eu estou vendo um bocado de gente negociando de forma errada, por que não ajudar, tá? Então eu vou colocar a minha visão aqui sobre as médias móveis, como vocês deveriam estar calculando elas, porque não é só ficar repetindo médias móveis que são famosas em todos os tempos gráficos, porque isso não dá certo, tá? Vai acabar confundindo sua cabeça. Então vamos aprender a calcular a média móvel correta para o tempo gráfico que você utiliza, tá? Eu coloquei o gráfico aí do dólar nos 5 minutos, para que a gente, porque 5 minutos são gráficos que a maioria das pessoas usam, pelo menos por day trade, para que vocês aprendam a usar a média móvel de forma que a gente julga correta, beleza? Sem mais delongas. Gente, os cálculos são muito fáceis, tá? Agora, se vocês negociam futuros, o mercado de futuros ele abre às 9 e fecha às 18. Então nós temos 9 horas de pregão, tá? Então o cálculo é muito simples. Primeiro quem que a gente vai achar? A gente vai achar a média do dia, tá certo? A média do dia, nós temos 9 horas, cada hora tem 60 minutos, nós vamos achar 540 minutos de negociação no dia. Se eu estou no gráfico de 5 minutos, a média do dia será 540 dividido por 5. Pronto, no gráfico de 5 minutos, a média do dia seria a média de 108, tá? Então a gente vem aqui, ó, insere uma média móvel de 108. É aritmética mesmo, tá gente? Para de ficar achando um negócio em... que não vai mudar muita coisa, tá? É uma média de preço. Se ela é ponderada, exponencial, eu uso ainda, se é... enfim, se foi o maluco lá da esquina que fez, não importa. Se é uma média de preço, entenda-se por média é o seguinte, não é algo científico exato, tá? É uma região de preço, tá? É uma região de pode ter uma briga, beleza? Então vamos lá. Então a média do dia, vamos lá. A média do dia, para mim, ela, quem disse, é alta ou se é baixa. Beleza? Lógico, eu tô... mais uma vez, eu não negocio através disso, mas é um bom indicativo de alta ou baixa. Então a média do dia vamos olhar o dólar aqui, ó vamos olhar o mês de setembro todo a média do dia no mês de setembro, ó, dia 1º de setembro a gente abriu a baixa na média do dia, foi lá embaixo, voltou pra ela escorregou. No outro dia, no mesmo dia ela subiu, ganhou a média, fez aquele topo lá em cima voltou, voltou até que caiu, escorregou. E aí foi caindo, ó fazendo topos e fundos na média do dia até que o mercado inverteu, tá? Então foi lá em cima, dia 8 caiu, veio buscar a média do dia, morreu nela foi de novo, morreu nela, tá? Então é a média que baliza, baliza o dia tá? Se é a média do dia, ela baliza o dia, é óbvio tá? Então, ó, depois que ela ganha, faz fundo, vai embora tá vendo? É ela que baliza o dia tá bom? Perfeito aí? Até aí tá bacana? Tá beleza? Tá suave? Como o pessoal fala? Então, ó, a média do dia baliza o dia, tá? E aí esses últimos dias ganhou a média do dia, G18, ganhou a média do dia, foi embora ontem, veio buscar, tá? É um parâmetro que eu gostaria de dizer pra vocês vocês podem olhar, podem fazer esse teste aí se vocês quiserem 90% das vezes vem buscar essa média, tá bom? Aí no dólar, tá? No dólar e no índice 90% das vezes, tá? Pode fazer essa estatística aí e vocês me dizem se não é verdade beleza? Então, ó, hoje, hoje no dólar o mercado abriu, tá? Caiu, fez topo, depois foi embora tá? E tá aí, a média do dia tá no 424, preço a 486 bem, eu disse pra vocês que eu uso duas médias a próxima média seria a média horária, a média de uma hora, beleza? beleza? Como é que a gente calcula? Simples demais se eu tô no gráfico de 5 minutos e a gente sabe que uma hora tem 60 minutos eu vou dividir 60 por 5, vai dar 12 então eu vou lá e boto a média de 12, que é a média de uma hora tá? A média de uma hora significa que a média de preço na última hora negociada vai tá aqui, ó vou dar aparência aqui pra vocês só pra vocês enxergarem melhor, tá? então, ó, abriu o dia, mercado veio buscar a média horária voltou, perdeu a média horária, fez pullback nela, caiu foi lá na do dia, fez pullback na horária e foi, e foi, e foi, tá aí se perder aí agora a média horária, a gente pode voltar pra média do dia tá bom? é assim que eu olho as médias móveis eu vou colocar aqui no índice futuro, que o cálculo é o mesmo é a mesma quantidade de horas ó, o índice futuro ganhou aqui no dia, em maio, né? ela ganhou e ficou pra cima o tempo todo e agora o mercado tá numa tendência de baixo tá certo? olha como a média do dia foi bem respeitada tá? por quê? porque a gente calculou da maneira correta a média do dia tá bom? é bem simples, né? não é simples? então, bacana é... pros blogueirinhos aí de mercado não ficarem... não ficarem ensinando aí média móvel, pelo menos a forma que a gente julga ser errado, tá? é... muita gente pode tá tomando estópico porque tá calculando a média de forma errada bem, gente, vou fazer esse mesmo exercício aqui pro gráfico de um minuto porque eu sei que tem gente que usa muito o gráfico de um minuto vou botar o gráfico aqui de um minuto pro índice vou botar pro dólar também como a gente começou no dólar começar no dólar note, tá? que já mudou tudo, né? se eu usar as mesmas médias as mesmas médias em tempo gráfico diferente muda tudo, muda o cenário todo, tá? então, já que a gente vai pro gráfico de um minuto e a gente sabe lá que são 540 minutos no dia 540 dividido por um 540 dividido por um minuto que é o gráfico de um minuto a gente tem a média de 540, é óbvio, tá? então, ó eu vou botar a média de 540 minutos que vai ser a mesma média que tava lá no gráfico de 5 a mesma média do dia que tá no gráfico de 5 então, a gente olhando aqui, ó o mercado abriu, caiu, foi nela, tá? é ela quem dividiu o dia aí, ó a partir aqui das 11 e meia foi embora tá? e se a gente tá no gráfico de um minuto e a gente quer a média horária tá? então, a média horária vai ser 60 dividido por um não vou nem fazer essa conta vou botar a média de 60 tá aí, tá? então, o gráfico foi subindo e você vai fazer você opera no gráfico de 10 minutos então, a média do dia no gráfico de 10 minutos é 540 dividido por 10 que dá 54, tá? e é assim que vai acontecendo a mágica aí pra quem negocia a média móvel de forma que a gente acredita ser correta tá? porque não tem certo e errado vocês fazem o que vocês quiserem o dinheiro é de vocês a negociação é de vocês é tudo de vocês eu tô aqui só pra dar uma luz beleza? e de graça, tá? vamos lá então, gente pegou? pegou a visão? é assim que se calcula a média móvel tá? é assim que se a gente fosse negociar com média móvel a gente estaria negociando calculando a média de forma correta tá? e não é ah, vou usar a média de 200 pra todos os tempos gráficos pô, cara difícil, né? vou usar a média de 9 pra todos os tempos gráficos não, não é assim a média de 9 faz sentido pra mim no gráfico de 60 minutos por quê? porque no gráfico de 60 minutos se são 9 horas de pregão tá? ela vai ser a média do dia vou até cancelar aqui porque a média do dia aqui, ó no gráfico de 60 minutos ela é a média do dia então bota 9 aplicar ok tá? ganhou a média do dia foi embora tá? e qual seria a média horária? qual seria a média horária? fala aí pra mim são 540 minutos uma hora tem 60 minutos eu tô no gráfico de 60 minutos a média horária é 1 tá? então tá aí, ó beleza? tá aí não faz nem sentido colocar a média, né? no gráfico de 60 tá explicado? acho que é bem claro tá? eu vejo gente aí usando as médias de forma de forma errada se você tá no gráfico de 5 minutos e a média do dia seria 108 tá? a média a média de 1 hora seria 12 porque 12 vezes 5 dá 60 se você quiser olhar mais médias ah, cara eu só negocio por média então vamos lá vamos colocar a média de 2 de 3 de 4 de 5 tá? só pra vocês verem ó, média móvel inserir vou botar a média de 2 horas seria 24 a média de 3 horas seria 36 a média de 4 horas seria 48 tá? então tá aí, ó vou mudar aqui as cores só pra vocês ficarem mudar todas as cores aqui pra vocês verem e a gente conseguir fazer um estudo aqui mais uma vez média móvel segue preço não é o preço que segue média tá? então, ó gente tá aí se ela perde a de 1 hora vem buscar a de 2 horas se perde de 2 horas vem buscar de 3 tá? se perde de 3 vem buscar de 4 de 4 vem buscar 5 até buscar do dia de 9 beleza? perdeu todas o mercado escorrega perdeu todas o mercado escorrega tá certo? lógico que o dólar caiu hoje por outros motivos depois subiu também por esse mesmo motivo mas o que vou lhe dizer logo é juros tem que olhar juros tá? ficar negociando o dólar através disso aqui você tá negociando igual a cega em tiroteio tem que olhar juros beleza? é... demorou muito tempo pra eu pra eu pra eu começar a olhar isso tá? mas depois que eu comecei a olhar ficou mais tranquilo beleza? e outras coisas também então tá aí gente ó que beleza eu não consigo tá? mas se eu fosse negociar com médias móveis seriam só essas duas rompeu aqui pra cima é alta rompeu pra baixo era baixa legal? gostou? manda aí pra quem você acha que tá precisando compartilha né? nos seus grupos enfim faz faz esse trabalho social aí crescer tá? porque tô tô dedicando um pouco do meu tempo e eu quero atingir o máximo de pessoas possível lógico pra quem negocia através de médias móveis né? se o cara gosta de Fibonacci é... price action price action tu purista agora é... enfim é... manda aí porque pode dar uma ajuda pra quem tá precisando tá bom? grande abraço fiquem com Deus e... fui! Fibonacci